Nós estamos ao vivo em todas as plataformas com o Bate Pronto pra você. Agora falando sobre o mercado da bola, o Flamengo segue movimentando o mercado. Agora o nome da vez é Matheus Uribe. De acordo com o GE, o Flamengo está de olho na contratação do titular do Porto. O jogador seria um pedido do técnico Vitor Pereira e está livre para assinar um pré-contrato. Esta é a quarta temporada do Colombiano no Clube Português. São 162 jogos, 13 gols marcados e 6 assistências. Ele tem 1,80m de altura, destro, acumula convocações para a seleção colombiana, atuou em 37 dos 41 jogos nesta temporada, saindo do banco em apenas uma oportunidade, ou seja, titular com até mesmo uma certa regularidade ali no Porto e agora está na mira do Flamengo. Mauro César, você tem alguma informação sobre esse jogador, sobre essa negociação? Matheus Uribe, Flamengo, Porto, e aí Mauro? Só a informação que o site Globo Esporte publicou, do Fred Gomes, que publicou a matéria do interesse do jogador. O jogador tem contrato até o meio do ano com o Porto. Ele faz agora em março ainda 32. É um ótimo volante, um jogador de perseguições, de armes, tem uma boa chegada, um bom passe ali, dá assistência. É um jogador interessante. Eu estava vendo aqui colegas lá de Portugal dizendo que o contrato dele está difícil de ser renovado porque ele pede uma quantia mensal que o Porto não parece disposto a pagar. Aí alguém vai dizer, mas aí o Flamengo e tal, mas lá a tributação é diferente. Para quem não sabe aqui no Brasil como é que funciona, o jogador pode ter 60% do seu salário como direito de imagem e 40% em carteira de trabalho. Então, digamos que você tenha a tributação máxima e tal, como CLT, vai morder em cima dos 40%. E os 60% caramente uma nota da empresa dele pagar os impostos como pessoa jurídica. Então, isso gera aí uma tributação que é menor do que em alguns países. Eu lembro de uma história de um jogador famoso que no passado foi para o Everton, para a Inglaterra, e que desistiu quando mostraram o quanto que ele ia ter que pagar de imposto. Não foi, não. Quando viu lá, falou, opa, aqui não vai dar, não. Porque na Alemanha, na Inglaterra, você paga muito, na França, você paga muito imposto. Também muita coisa vem para a sociedade, tem isso, né? É bom frisar. Não é que seja ruim, no final deve ser muito melhor do que aqui. Mas, enfim, essa é outra discussão. O fato é que, se de fato o Porto não for renovar, aquilo que ele pede por ano não é muito distante do que o Flamengo paga para um Vidal, para um cara desse. Agora, é um jogador, 31 anos, mas me parece assim. Ainda é um jogador, em 31 anos o cara não está velho, não tem uma carreira tão longa para lá frente. Mas se você não vai fazer investimento em multa recisória, pode ser uma boa contratação. O Flamengo precisa de um jogador que dê essa opção de meio campo. Um volante mais caçador, mais... que morda mais e tudo. Como saiu o Coelar lá atrás, depois o João Gomes, né? É bom ter um jogador assim no elenco, mas vejamos aí se vai avançar. Contudo, eu acho que se for o caso, só para o segundo semestre. Porque ele não vai sair do Porto agora, tem contrato em vigor. O Porto não vai abrir mão do jogador. A não ser que o Flamengo propusesse alguma coisa. Mas aí tem a questão da janela aberta, fechada. Acho que nem há como vir agora, né? Eu perguntei para um amigo que mora em Portugal, é português e conhece muito de futebol, exatamente sobre isso, porque eu falei, o que você acha do Matheus Uribe? Ele... vou ler a mensagem dele. É um animal competitivo. Grandes épocas no Porto. Titular indiscutível. Seria titular indiscutível em qualquer clube no Brasil. Está lá e ele acompanha... Gostei da definição. Animal competitivo. Exatamente. Eu li exatamente o que o meu amigo português escreveu. Então, é isso. É um animal competitivo que todos nós queremos no nosso time, né? Legal. E aí, o Flamengo é interessado na contratação desse jogador e outro alvo do Mengão. Parece estranho, não parece? O jogador está no porto e tal. Só se ele quiser muito voltar aqui para o nosso lado, para a América. Normalmente o jogador, com essa idade, ele ainda procura trabalhar na Europa. Mas é a cabeça de cada um, família de cada um. Enfim, aí é o objetivo de carreira de cada profissional. Se vier, claro, não tem tantas opções. Aqui no Brasil ou na América, seria mesmo só Palmeiras ou Flamengo. Acho que não foge muito disso, não. A renovação está travada lá, pinta o interesse do Flamengo e as coisas começam a se desenrolar. Outro alvo do Flamengo no mercado da bola é o Ângelo, né? O Flamengo segue interessado no jogador do Santos. E, de acordo com a ESPN, apresentou uma proposta oficial. Os valores giram em torno de 13 milhões de euros, cerca de 71,5 milhões pelo câmbio atual, por 80% dos direitos econômicos do jogador de apenas 18 anos. Já foi. A análise dentro do Ninho do Urubu é bem clara. Ângelo tem potencial para retorno esportivo imediato e, num futuro bem próximo, capacidade para se tornar uma das maiores vendas da história do Flamengo. Ele é canhoto, tem a preferência de atuar pelo lado direito do campo ainda assim e ele atenderia ao pedido do técnico Vítor Pereira, que pediu a contratação de um jogador com essas características. Falando do Ângelo, Flávio Prado, Mauro César, Wanderlei Nogueira, Bruno Prado, boa contratação do Flamengo por esses valores aqui e como é que fica para o Santos também ao mesmo tempo? Acho maravilhoso. Acho que seria excelente para todo mundo. O Ângelo foi vítima desses milhões de chacras lá na vila e não tem mais ambiente para trabalhar lá, então ele quer sair, seria ótimo para ele. Vai para um time competitivo, um time que ganha tudo, obriga para ganhar tudo, ao contrário do Santos, que não acontece isso. Entra um dinheiro legal para o Santos e ainda fica com 20% do passe e acrescenta ao elenco do Flamengo. Acho que é o tipo de negócio bom para todo mundo. Eu torço muito para que isso aconteça. O que se falou no primeiro momento, não sei se o Mauro tem mais informações, é que não envolver Marinho e tal, aí essas coisas, aí não, né, pô? Aí já não interessa. Se for grana, assim, mandar Marinho de volta, aí já não... Não, isso aí foi especulado aí, torcedores, alguns... Aí não. Na imprensa, a proposta é financeira mesmo. Grana aí vale muito a pena. E o que o Flamengo encara é isso aí, assim, temos, na cabeça dos caras, temos que pegar esse jogador e contratar antes que a Europa leve. É exatamente isso. Contratar antes... E aí ele tem 18, ele joga um, dois anos, vai ter, daqui a dois anos vai ter 20. Ele fez 18 em dezembro. Então, se ele chega agora, ele vai jogar 2023, digamos, 2024, aí em 2025 ele terá completado recentemente 20 anos, ainda vai ser garoto ainda. Então, mais novo que o Danilo, mais novo que o João Gomes que foram vendidos agora, por exemplo, que é outra posição, mas só para pegar aqui dois jovens recém-negociados. A ideia é essa, eles querem se antecipar aos times da Europa.